O pré-candidato a prefeito de São, Pablo Marçal PRTB, disse nesta segunda-feira 10, que recebeu ameaças de morte por ter a intenção de disputar a eleição. Ele registrou boletim de ocorrência nesta segunda-feira. 10. O documento aponta que ele sofreu ameaça de sequestro. Procurada para esclarecer a divergência, a assessoria de Marçal disse que ele sofreu os dois tipos de ameaça. Segundo Marçal. Ele foi ameaçado por mensagens nos dias 23 e 31 de maio. Uma das ameaças teria sido enviada para um sócio do empresário. Ele afirma ter ligado para o número, gravado as ameaças e entregado o material à polícia. A mensagem é simples, que o político estava motivando e pagando alguns milhões, deixei todos os detalhes nessa gravação, falando que era pra eu me afastar disso, que eu não deveria concorrer à prefeitura de São Paulo. Consultei várias pessoas em volta, gente da segurança pública, e fiquei relutando em fazer, disse Marçal, ao explicar o motivo de só ter registrado a ocorrência 10 dias depois de ter recebido as ameaças. Ele afirmou que a pessoa não revelou quem era o político por trás das ameaças. Conforme revelado pelo Estadão, o presidente do PRTB em São Paulo, Tarcísio Escobar, foi indiciado por associação ao primeiro comando da capital PCC. Ele ficou apenas três dias no cargo, mas posteriormente continuou se apresentando como dirigente máximo da legenda. Marçal causou ruído na semana passada após dizer que o ex-presidente Jair Bolsonaro PL não apoiaria o prefeito Ricardo Nunes MDB. No dia seguinte, o próprio Bolsonaro desmentiu o influenciador e disse que iria manter o compromisso assumido com o MDBista. Após o ocorrido, cresceu a pressão para Nunes aceitar a indicação de Bolsonaro. O ex-coronel da Rota, Ricardo de Mello Araújo, como vice. Na pesquisa Datafolha publicada no dia 29 de maio, Marçal aparece com 7% das intenções de voto. Empatado tecnicamente em terceiro lugar com Tabata Amaral PSB, com 8% e José Luiz da Atena PSDB, também com 8%. Guilherme Boulos Pessoal e Ricardo Nunes, também empatados, lideram com 24% e 23% respectivamente. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.